Meu nome é Fabrício Abaquim e esta é a primeira aula do curso onde iremos aprender a criar um filhote de tubarão em computação gráfica. Eu estou utilizando aqui o 3D Studio Max versão 2014, mas os tutoriais do curso podem ser acompanhados através de outros softwares de computação gráfica, como Blender, Cinema 4D, Maya, aí você pode utilizar software que tiver mais afinidade, ou versões anteriores do 3D Studio Max, que eu vou explicando mais ou menos as ferramentas que eu estou utilizando para que vocês possam também encontrar essas ferramentas ou ferramentas semelhantes em outros softwares que não sejam o 3D Studio Max. A primeira etapa é a modelagem do personagem, e antes de começarmos a modelagem, algo muito importante que tem que ser feito é o estudo de referências. Como o tubarão é um ser que existe na natureza, não é um monstro que nós estamos criando, todo mundo que já viu uma imagem de um tubarão sabe como ele é, então nós vamos trazer essas características reais de um tubarão, por mais que o nosso filhote ele seja, entre aspas, um semi-cartoon, nós temos que manter uma fisionomia, uma estrutura condizente com o que um filhote de tubarão é. Algo muito importante, logo de início, é estudarmos referências. O Google Imagens é o melhor local para encontrarmos várias referências de tubarão. Então, olhem as imagens, estudem como são os dentes do tubarão, quantas guerras ele tem, as nadadeiras, as proporções, as diferentes espécies de tubarão. Tanto antes de começarmos esse tutorial, como todo o decorrer do processo para modelagem, para textura, para animação, é muito importante o estudo dessas referências. Existem detalhes no tubarão que nós vamos passar para esse personagem em computação gráfica, algumas coisas nós vamos simplificar e outras nós vamos passar exatamente como é. Então, por isso é muito importante esse estudo de referência. E uma coisa muito importante também é a referência para modelagem. Ela tem que ser uma referência meio preparada. Eu tenho aqui até uma imagem. Essa é uma ótima referência para modelagem, porque é um tubarão que está em uma vista plana totalmente lateral. Então, vocês podem procurar imagens assim de referência na internet ou podem criar suas próprias imagens. No caso, eu desenhei este filhote de tubarão, frente e lado. Quanto mais imagens de referência nós tivermos, frente, lado, perspectiva, cima, baixo, melhor. Mas para levarmos no 3D Studio Max e criarmos a modelagem deste personagem em específico, apenas uma imagem de frente e uma de lado já é o suficiente. Tenho aqui as minhas duas imagens ilustradas. Vocês poderão utilizar essa mesma imagem, ela está presente no CD. Nesta primeira aula, nós vamos levar essas imagens, mantendo as proporções delas para dentro do 3D Studio Max. Uma primeira etapa importante é em relação à escala que nós vamos fazer o personagem. Eu vou fazer o meu tubarão com uma média de 40 cm de comprimento. Vocês podem criar a escala que vocês quiserem, mas nós vamos dar uma preparada no 3D Studio Max para que essa escala realmente funcione. Eu vou criar aqui um box, mais ou menos, de um tamanho que eu acho que seria, que eu gostaria que fosse o meu tubarão dentro aqui da Viewport. Para criarmos um box no 3D Studio Max, você tem a aba aqui de Create e Box. Você também pode ir no menu Create, Standard, Primitives e Box. São coisas simples. Esse curso, as ferramentas que eu vou estar utilizando, eu vou ensinar, eu vou falar um pouco sobre elas, mas é muito importante que vocês já tenham um prévio conhecimento de computação gráfica e de software que vocês estão utilizando. Então, aqui eu criei este box. Eu tenho uma largura dele aqui, que seria o comprimento do meu personagem. Ele está criado aqui a 150 cm. No caso de vocês, se vocês não estiverem com o 3D Studio Max configurado em cm, ele vai aparecer em unidade padrão. Então, como nós vamos configurar essa escala aqui da minha cena? Eu vou em Customize, nós vamos encontrar aqui o setup das unidades. Então, eu vou marcar aqui em Display Units Scale. Nós temos aqui em Métricos, eu estou utilizando cm. E nós temos aqui também uma setagem da unidade. Então, cada unidade de medida do 3D Studio Max se refere a uma unidade de cm. Então, se eu der um OK aqui, nós veremos que eu estava utilizando a cada unidade do 3D Studio Max. Ele convertia em índices. E agora, eu transferi para cm. Então, aqui eu já tenho agora uma proporção mais real em cm do meu personagem. Então, quando eu colocar... Se eu tiver uma cena aqui modelada em 3D ou gravada, que ela esteja representada em escala real, quando eu jogar este box nesta cena, ele vai realmente representar aqui os 59 cm. Então, eu vou fazer o meu personagem com 40 cm de largura, mais ou menos, talvez até mais. Vou fazer com 50 cm, já que ele tem uma cauda e tudo mais. Então, eu vou trazer aqui agora os meus planos de referência, que são esses que eu tenho ilustrados aqui. Eu tenho eles separados em uma pasta, frente e lado. Então, eu tenho aqui a medida desse plano, a dimensão. A minha ilustração está com 605 pixels por 491 pixels de frente e a lateral, 1272 por 491. Essas dimensões podem ser quaisquer dimensões que vocês quiserem. É claro que a imagem não pode ser muito pequena, pois senão haverá uma perda muito grande de qualidade na hora da visualização dela na viewport para a modelagem. Então, eu vou criar aqui o meu plano na vista frontal aqui, para ser esta imagem de frente. E como nós podemos ver, a dimensão dela é de largura, 605 pixels por 491 pixels de altura. Eu vou assimilar aqui, mais ou menos, o que nós temos lá. Eu vou transferir aqui em centímetros. Então, nós temos 605 pixels de largura, eu posso colocar 60,5 centímetros de largura. E na altura, onde temos 491 pixels, eu posso colocar 49,1 centímetros. Então, eu mantive a proporção. Tudo bem que esta não é a escala que eu quero utilizar, mas depois eu posso corrigir. E o mais importante nessa etapa aqui é mantermos a proporção, para que a imagem não venha mais esticada ou distorcida do que ela realmente é. Eu vou segurando a tecla Shift, selecionando a ferramenta de rotação. Eu vou habilitar aqui também o Angle Snape, para que nós possamos rotacionar em graus fixos, a cada 5 graus, a nossa rotação, habilitando aquela ferramenta, segurando a tecla Shift do teclado e rotacionando, eu crio uma cópia desse plano. Então, eu vou rotacioná-lo em exatamente 90 graus. Ele será uma cópia. Então, após nós soltarmos o mouse, ele vai aparecer nessa caixa aqui de opções de clonagem. Então, nós vamos clonar este plano como sendo uma cópia. Eu vou dar OK. Vou arrastar ele aqui para a lateral. E nós vamos agora ajustar as medidas dele também para a nossa imagem do tubarão de lado. Que é 1.278 pixels. Então, eu vou utilizar aqui na escala dele 127,8. E de altura 49,1, que representa uns 491 pixels. Então, nós podemos ver aqui que eu vou até girar para... Girar 90 graus aqui para manter a largura dele na vista frontal da minha cena. E aqui nós temos, então, nossos dois boxes que servirão de referência para a modelagem do personagem. Eu vou alinhar este meu box aqui. Como nós podemos ver, a parte de trás dele é transparente. Se não estiver habilitado aqui em propriedades do objeto, a opção Backface Cool, se ela estiver habilitada, nós ficamos com a parte de trás transparente. Se ela estiver desabilitada, a parte de trás também fica visível do objeto. Mas a nossa vista frontal dele está a 180 graus. Vou desabilitar aqui o Backface Cool. Agora a parte de trás fica transparente. Muito bem. Então, nós vamos agora alinhar este box com o nosso outro box aqui. Eu posso fazer isso manualmente mesmo. Muito bem. Ou eu posso alinhar também com as ferramentas de alinhamento que o 3D Studio Max oferece. Muito bem. E agora nós vamos selecionar os nossos dois planos. E eu vou diminuir eles de tamanho até que a escala deles represente a escala do meu box aqui. Como este personagem... Eu estou fazendo desta forma. Não é a forma mais correta de se fazer isso, é claro. Assim, nós podemos ter alguns centímetros de diferença. Mas eu estou fazendo desta forma, pois não temos uma... Não estamos fazendo aqui um projeto arquitetônico em que as medidas tenham que estar 100% corretas. Então, eu já tenho aqui os meus planos de referência. Posso deletar no meu box. Os planos estão do tamanho que eu quero. Vou posicioná-los aqui com o grid da minha cena. Muito bem. Eu posso linkar este box à minha vista lateral. Assim, qualquer alteração que eu fizer na vista lateral, o box da vista frontal acompanhará. Então, eu vou agora adicionar as minhas texturas nesses planos, que são as imagens de referência. Pressionando a tecla M do 3D Studio Max, nós iremos abrir o Material Editor. Se o seu Material Editor estiver desta forma, não se assuste. Apenas entre aqui em Modos e Mode para Compact. Material Editor, que é o Material Editor Compact, que todo mundo está acostumado a utilizar. Eu vou utilizar ele aqui também, para ficar mais familiar com o software que vocês estão utilizando. Então, nós vamos modificar este primeiro slot de material. Estou utilizando o Mental Array como padrão aqui. Vocês vão aparecer, provavelmente, os slots de materiais já estarão em Standard. Se vocês estiverem utilizando o Render Standard. Então, eu vou arrastar aqui o meu primeiro material para a vista lateral. E eu vou escolher aqui em Diffuse, clicando no botão None. Nós vamos escolher Bitmap. E vamos encontrar aqui as nossas imagens do tubarão. Agora, eu posso selecionar aqui o tubarão lateral. Eu vou habilitar esta opção, em que ela irá exibir a nossa imagem diretamente aqui no plano. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, então, com a vista frontal. Vou modificar para Standard, o meu material. E escolher aqui em Diffuse, Bitmap, a vista frontal dele. E habilitar a visualização da textura aqui na Viewport. Aí, eu arrasto o material até o objeto desejado. Agora, eu posso deixar em 100% a coloração em Self-Illumination aqui desses materiais. Para que fique mais fácil a visualização da textura aqui no Viewport. Como vocês podem ver, o 3D Studio Max aqui, pelo menos a versão que eu estou utilizando. Acho que a partir da versão 2012. Ele tem alguns efeitos de sombreamento aqui no Viewport. Nós podemos habilitar e desabilitar estes efeitos. Nesta opção aqui, eu estou com o Realístico habilitado. Eu posso escolher o Shader. Que a movimentação ficará mais ágil, pois ele não irá fazer cálculos de sombra e ambiente oclusão. E também, algo que algumas pessoas estranharam na nova versão do 3D Studio Max. É que qualquer objeto que você seleciona, ele fica exibindo os grids. Se você não quiser que isso aconteça, você clica aqui, onde nós temos as opções de exibição. Vai em Display Selection. E basta desmarcar aqui, Display Selection with Edge Space. Nós vamos desmarcar. E tudo que eu selecionar, apenas aparecerá o pivô de movimentação. Uma dica extra referente ao 3D Studio Max. Se você estiver colocando a sua textura, assim como eu fiz em planos. E ela estiver ficando toda pixelizada, mesmo que ela tenha um tamanho grande, uma boa resolução de imagem. Mas dentro do 3D Studio Max, vocês não tiverem uma boa visualização da textura. Vocês podem vir aqui no menu em Shaded. Vocês podem ir em Configurar, Viewport. E nas abas aqui de cima, nós teremos uma abinha aqui em Display, Performance do Display. Onde nós temos aqui o tamanho de nossas texturas. Quanto maior o valor, melhor vai ficar a qualidade da textura. Porém, também mais vai ficar pesado isso aqui no 3D Studio Max. Então, mostrando novamente aqui. Se nós tivermos um valor muito baixo, a textura vai ficar com uma qualidade ruim, de péssima visualização. E se nós tivermos um valor muito alto, a textura ficará bem melhor, mas também ficará um pouco pesada. Então, encontre o limite para que você tenha um bom desempenho e uma boa visualização da textura. E assim ficará muito mais fácil trabalhar e visualizar os bitmaps aqui na Viewport. Uma outra dica também é a respeito do alinhamento dessas texturas. Então, eu apliquei aqui no plano lateral e no plano frontal as imagens do meu tubarão. Eu já tinha ilustrado essas imagens pensando nessas dimensões, nesses alinhamentos. Só que um jeito fácil de conferir isso no 3D Studio Max é criando mais um plano aqui no chão. E ao mover esse plano para cima, eu tenho aqui o corte que vai me indicar se as imagens de referência estão batendo. Então, por exemplo, eu movo o plano aqui na barriga do tubarão, tem que constar na barriga dele e nas duas imagens. A boca do tubarão aqui, nas duas imagens, está pegando o início da boca, assim como a ponta do focinho dele. Então, eu tenho aqui nas duas, os olhos. Então, eu consigo verificar os cortes aqui, as costas, a ponta desta nadadeira dorsal dele aqui. E assim é um jeito fácil de conferir e de fazer ajustes na sua textura. Se necessário, você pode mover para cima ou para baixo e até mesmo ajustar a escala de sua textura, do seu plano, para que o alinhamento fique correto, facilitando muito assim a modelagem. Com o nosso Blueprint devidamente posicionado aqui no 3D Studio Max, o próximo passo é iniciarmos a modelagem, que ficará para a próxima aula. Mas antes ainda de iniciarmos essa aula, algo muito importante também para todos os projetos, é o workflow do projeto. Nós vamos manter tudo organizado. Então, eu acabei de criar aqui meus Blueprints. Eu vou salvar esta minha cena. Posso vir aqui em Save As, para que vocês vejam. Então, eu tenho a minha pasta aqui, curso Tubarão Bebê, modelagem inicial, bebê tubarão, uma pasta com as referências, outra pasta com as texturas. Isso é algo muito importante, mantermos tudo referente ao personagem, a modelagem do personagem em uma mesma pasta. Se nós tivermos que transferir este modelo de um computador para outro, basta criar um arquivo zip desta pasta principal, curso Tubarão Bebê, e nós teremos aqui todas as texturas e imagens utilizadas no personagem, e assim não corremos o risco de ter o personagem modelado em uma área do computador, suas texturas em outra área do computador, e ao levarmos esse personagem para outro computador, ficar faltando alguma imagem de textura ou alguma coisa. Eu vou substituir aqui o meu projeto. Então, essa foi a primeira aula, e agora vamos à segunda aula, que é o iniciamento da modelagem deste personagem.